Olá a todos, bem-vindos ao canal Renda Maior. O meu nome é Arianna Nunes e hoje vamos falar sobre as ações da Netflix após a recente queda de 37% no mês de janeiro. Será uma boa compra? Não perca de já seguir. Como é habitual, quero começar por agradecer a todas as pessoas que se encontram desse lado e que ajudam o canal Renda Maior a crescer. O meu sincero muito obrigada desde já. Se ainda não são inscritos ou se apenas chegaram agora, por favor, clique aqui embaixo, subscrevam e façam parte deste projeto onde eu falo de educação financeira, mas também de investimentos na realidade portuguesa. E hoje vamos falar então sobre as ações da Netflix, o que é que está a acontecer no mercado, o porquê que elas caíram tanto, cerca de 37% agora no mês de janeiro, após a apresentação dos últimos resultados, e de facto saber se é ou não uma boa opção, por exemplo, tendo em conta um dos maiores investidores do mundo, que neste caso será então Bill Ackman. Por isso, vamos passar então para o meu computador para saber o que é que está a acontecer. Pois bem, já estou aqui então na tela do meu computador, como vocês podem ver, estou neste momento no site da corretora JFDBank. O link vai ficar aqui embaixo para vocês conhecerem esta mesma corretora. É uma das alternativas que temos em Portugal para poder investir com 0% de comissões, tanto em ETFs como ações. E para quem deseja ter mais ferramentas e mais funcionalidades em relação à análise técnica, podem então utilizar aqui a ferramenta que eles utilizam, a plataforma que será a MetaTrader, principalmente para quem tem este domínio e pretende ter este tipo de análise no seu portfólio. Por isso, é uma das soluções que nós temos em Portugal. Falando agora da Netflix, vamos passar então aqui à análise do que aconteceu. Recentemente a Netflix apresentou os seus resultados e os números não foram, de facto, muito bem recebidos pelos investidores, porque comparando com os anos anteriores houve uma queda substancial daquilo que seriam os suscritores e a adesão em relação ao serviço por streaming. E por isso, como vocês podem ver aqui, o preço da ação estava nos 690 dólares, isto em dia 1 de outubro de 2021, e a data de hoje está então a 403.70, o que significa que os investidores não viram com bons olhos este declínio, digamos, de subscrições e acabaram por fazer aqui uma série de venda das suas ações no mercado. Referente a isso, é muito interessante nós percebermos o que é que aconteceu durante estes dois anos e obviamente que temos que entrar aqui na parte da pandemia, que fez com que houvesse muitos períodos de confinamento e muitas pessoas depois aderiram aqui ao streaming e começaram a utilizar a Netflix e agora tem havido aquilo que se chama a reviravolta daquilo que é, efetivamente, o confinamento, que é o retorno à normalidade no qual as pessoas deixam de estar em casa porque acabam por ter, entre aspas, uma ressaca de estar em casa e acabam então por querer voltar a ter uma vida com a parte social que também, durante esse período, tiveram que abdicar. Referente a isso, eu acho que é interessante nós vermos o que é que fez Bill Ackman, que é um dos maiores investidores e muito conhecidos aqui do mundo da Wall Street, que será então um investidor que neste momento está a gerir o seu hedge fund, Pershing Square Capital e vamos ver o que é que ele fez, tendo em conta a queda desta ação. Pois é, este conhecido investidor decidiu então, após esta queda, fazer a compra de 3 milhões de ações para o seu fundo e neste caso tornou-se um dos principais, ou no top 20, dos principais shareholders da Netflix, portanto, acionistas. O que significa neste momento que estamos a falar de uma compra que foi, no caso, aqui a indicação do Financial Times, como vocês podem ver, de 1.1 bilhões de dólares, o que significa neste momento que são mais de mil milhões de dólares e é muito dinheiro. Fazendo assim também a menção e a indicação de que fez esta compra aos seus investidores, principalmente aqueles que investem com ele, obviamente, no seu fundo. E por isso acho interessante também ver aqui as ideias de Bill Ackman em relação à Netflix e por isso acho que é interessante também apresentarmos aqui aquilo que ele está indicando. Portanto, vocês podem verificar aqui que ele está a alegar que os investidores estão a ignorar o potencial do grupo de streaming a longo prazo, o que significa, obviamente, que ele diz que vai haver um boost, de acordo com a sua análise, e já vamos ver aqui algumas informações, vai haver um boost que ele é referente, não só às margens, como também no cash flow a longo prazo, e vai bater a concorrência tendo em conta, devido à qualidade e ao aumento dos conteúdos que são produzidos e que o streaming está cada vez mais na moda, obviamente, e que irá ser o futuro, nomeadamente junto dos filmes e das séries que são produzidas. E claro, obviamente que também a própria Netflix pode aumentar o preço das subscrições, fazendo assim com que também o valor das ações, o preço das ações suba. Referente então a Bill Ackman, como tivemos aqui já esta indicação, ele depois teve que esclarecer esta compra aos seus investidores, no seu fundo, e como vocês podem ler aqui a carta que ele enviou aos seus investidores, vocês têm aqui várias informações, eu posso passar aqui rapidamente para o português, caso vocês não tenham conhecimento de inglês, tendo em conta que de facto vocês têm muitas informações que depois são indicadas referente àquilo que levou o Bill Ackman, então, a adquirir esta ação. Portanto, acho que foi uma decisão arriscada, mas foi uma decisão arriscada que fez sentido para o fundo deste investidor, que é um investidor bastante agressivo, portanto não deverá ser efetivamente algo que nós devemos contabilizar nos nossos portfólios de investidores particulares, mas de facto aqui a indicação que eles têm é que tanto investindo na Universal Music Group estão então preparados também, porque tendo em conta que estão comprometidos, neste caso, com o streaming e porque adoram este tipo de modelo de negócio. Não nos podemos esquecer então que houve esta queda de 37% desde o último mês agora de janeiro e que normalmente Bill Ackman entra nos seus investimentos para duplicar e triplicar o seu valor. Nem sempre corre tudo bem, eventualmente ele também tem aqui algumas posições que não são assim tão lucrativas, mas de facto é um investidor que acaba por estar a analisar e a ver aqui o mercado para um longo prazo. E por isso, caso vocês não tenham conhecimento, a própria Netflix fez também uma comunicação aqui aos shareholders, aos seus investidores, dos seus resultados e como podem ver, de setembro de 2021 aqui para agora o mês de dezembro de 2021, houve aqui uma diminuição do net income, portanto aqui do que é, digamos, a sua receita, mas efetivamente existe um declínio, existe um decréscimo de subscritores, mas que a longo prazo tendencialmente poderá ser então cada vez maior e poderá dar aqui mais lucros, obviamente, a esta plataforma que acaba por ter alguns dados que não são tão bons, referendo também aqui aos seus investimentos, àquilo que tem sido o seu capital em termos de estar em caixa ou não, mas de qualquer das maneiras vocês devem sempre fazer a vossa análise fundamental e analisar sempre para perceber se faz sentido ou não esta empresa e não só porque Bill Ackman decidiu comprar estas ações. Neste relatório também encontramos muitas informações interessantes, caso vocês queiram aqui depois analisar mesmo, basta procurar pelo mesmo na internet e vocês têm aqui indicações também em outros países, em termos de receita, temos também aqui a informação referente à performance, temos também a informação, por exemplo, às últimas séries que foram, de facto, lançadas e vocês têm aqui séries que foram internacionalmente aclamadas e que, de facto, muitas pessoas pelo mundo viram, como, por exemplo, o Squid Game ou, entre outras, que nós temos aqui, como o Lupin e temos muitas informações que vai continuar, de facto, a ter algum tipo de operações que estão um pouco aquém daquilo que foi, efetivamente, ou que seja num sentido linear. Como vocês podem verificar aqui, em termos de margem, nós temos aqui também um decréscimo referente àquilo que seria expectável. Mas, de qualquer das maneiras, o negócio também está a ser impactado pelo retorno, obviamente, da normalidade e é normal que acabe por ser também desta forma. Em termos de expectativas, estamos aqui um bocadinho aquém do que aquilo que poderia ser visto. Neste momento temos aqui o Weekly Global Paid Net Ads Year-to-Date, portanto, temos aqui referente à parte desta operação. Isto acaba por ser sempre impactante, acaba por ser sempre por nos deixar a pensar em relação aos dados e às margens, mas, de facto, o Bill Ackman está a olhar para isto mesmo para o longo prazo e não só tendo em conta aquilo que está a acontecer a nível económico e global neste momento, face a passarmos por um momento de recuperação após, eventualmente, esta pandemia. E, neste momento, eu acho que seria interessante vocês também deixarem ficar qual é a vossa opinião em relação a esta ação, nomeadamente à Netflix, por isso gostaria de saber aqui qual é a vossa opinião. Podem deixar ficar nos comentários se já têm esta ação e como é que acham que ela vai ter a sua performance no futuro, se vai continuar a ser uma ganhadora ou se, eventualmente, vai sofrer com a concorrência ou com mesmo outro tipo de hábitos que possa o consumidor ter e evitar, então, estar a consumir tanto o streaming. Neste sentido, algo que foi muito interessante e que foi falado, que eu acho que é impactante em relação à concorrência, é a minha opinião, e, de facto, já vi também falarem sobre este assunto em outras palestras que foram dadas, mesmo por parte de responsáveis da Netflix, é que, normalmente, a concorrência não impacta tanto a Netflix porque o comum é haver mais do que uma subscrição. Se eu sou cliente de Netflix e quero, por exemplo, ver Disney ou HBO, eu, normalmente, o que faço é subscrever a Netflix porque já tenho subscrita e sou, digamos, fiel a esta marca, mas também vou subscrever as outras. Não acaba por ser uma empresa que acaba por ser uma coisa ou outra, normalmente, as pessoas que têm a Netflix, quando querem procurar a concorrência, o que fazem é também subscrever, então, as outras plataformas de streaming e não deixando de optar pela Netflix, o que torna uma clientela, então, muito fiel. Por isso, poderá ser muito bom para a marca ao longo prazo e poderá, através deste tipo de cenários, contar com um possível crescimento gradual. Da minha parte, espero que tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, vou-vos pedir, por favor, que deixem ficar o vosso gosto. Já sabem, eu espero-vos na próxima. Tchau.